Olá, está começando o programa Conexões e Espiritualidade Cotidiana. A religião é um campo aberto, a religião é um reservatório ético e simbólico para as pessoas. Segundo Rubem Alves, ela é o suspiro dos oprimidos. Muitas vezes a religião foi instrumento de guerra e morte, mas no programa de hoje nós vamos falar sobre religião e paz. Mas como a religião pode contribuir para a paz? Em que sentido a religião nos torna mais humanos? E para conversar sobre esta e outras questões, nós recebemos aqui hoje o pastor Uri Lama. O Rabino Uri Lama. Estavas conversando de pastor, padre e rabino. É verdade. Isso. Então, Rabino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor Márcio. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falei? Pastor. Pastor, padre Márcio. Tá certo. Bom, o programa começa descontraído, mas é isso mesmo. Então, para que servem as religiões? O senhor acha que as religiões constroem mesmo a paz? Eu acredito que as religiões têm todo o potencial para construir a paz. Elas têm os instrumentos, as informações, as pessoas, mas para construírem a paz, elas precisam reconhecer o outro, reconhecer que elas não são as donas da verdade. E o senhor dizia também nos bastidores que quando nós falamos o judaísmo, o cristianismo, o budismo, às vezes isso parece uma abstração, porque, na verdade, quem constrói a paz são as pessoas. É isso mesmo? É o que eu penso, né? As pessoas me perguntam, Rabino, o que o judaísmo fala sobre a paz? O que o judaísmo fala sobre a relação entre as pessoas? Eu costumo dizer, o judaísmo não fala nada. Quem fala são os judeus, são as pessoas que vivenciam as nossas tradições, os nossos valores, a partir daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados. E isso na relação com o outro, que também recebeu as suas outras tradições, vindas de outros campos, e aí nós vamos entrar num diálogo. Mas o diálogo acontece entre pessoas. Correto. Ou seja, o diálogo é sempre um fenômeno encarnado. O diálogo não é mera abstração. O que fazemos aqui agora, vamos dizer assim, é olhar face a face, é contemplar o outro, é acolhimento do outro, né? Agora, nas religiões, quando uma, por exemplo, se considera a verdadeira ou aquela que possui a verdade, eu posso dizer que ela já se fechou para o diálogo? Eu entendo que sim. Qualquer religião que se considere a única possuidora da verdade, ela vai ter muita dificuldade em se encontrar com a outra, porque ela não tem o que receber da outra. Então, vai ser um monólogo e não um diálogo. Agora, o ser humano possui a verdade? Eu acredito que nós possuímos faces da verdade. Padre Márcio, na nossa tradição, nós dizemos que a Torá tem 70 faces. Essa é uma forma metafórica que a gente tem de dizer que cada um de nós tem um pedaço dessa verdade e que precisamos nos encontrar com o outro para podermos acolher outras partes da verdade. Não, a imagem é bonita, né? Ou seja, às vezes eu digo assim, nós não possuímos verdades absolutas, mas estamos absolutamente numa relação com a verdade, o que significa que a verdade é um caminho. Quanto mais caminhamos, mais o horizonte dela se amplia. Bom, agora na tradição judaica, existe uma palavra muito bonita para dizer paz, né? Shalom. Shalom é paz. E o que significa isso? Shalom também é uma palavra que a gente usa, principalmente em Israel, onde o hebraico é a língua oficial, junto com o árabe, mas o hebraico é uma forma de nós cumprimentarmos as outras pessoas. Então, quando você encontra alguém, você fala Shalom. Quando você se despede, você fala Shalom. Então, Shalom, eu entendo que só pode existir, a paz só pode existir de novo, na relação com as outras pessoas. A palavra Shalom, Padre, ela tem a mesma raiz da palavra Shalem, da palavra Shlemut, que quer dizer plenitude. Então, o que a gente precisa construir para encontrar um estado de plenitude? Então, tudo isso vem dentro da ideia, do conceito de paz. Então, nesse sentido, a paz, digamos assim, ela é abertura ao outro, ela é abertura ao diferente. Ela não é redução do outro, ao juízo que eu tenho dele, à imagem que eu tenho dele, mas é respeito absoluto diante da outra pessoa. Sem isso, não tem paz. Eu vejo que sem isso, não tem paz. Então, aí eu vou dizer assim, olha, hoje nós vivemos num contexto religioso que se diz pluralista. pluralismo religioso está aí. Ora, se não reconhecermos o outro como o outro na sua religião, eu diria, por mais exótica que possa parecer para alguém, se não o reconhecermos, não haverá paz. Correto? Correto. Eu vejo uma outra expressão dos nossos sábios, dos sábios do povo de Israel, que ela diz assim, se eu sei que eu sou eu e você sabe que você é você, então nós podemos dialogar. Ou seja, eu preciso estar seguro de quem eu sou para me encontrar com o outro e poder escutar o outro com todo o respeito. E aí, a gente vai construir alguma coisa juntos. Mas se eu quiser ser você e você quiser ser eu, aí a gente não tem conversa. Porque aí se torna tudo muito misturado, os papéis ficam confusos. Portanto, a consciência de si, da própria identidade, é o início para a aceitação da diferença. Eu acredito que sim. Agora, no fundo, no fundo, não somos tão diferentes assim, não é verdade? Eu acho que há diferenças culturais, elas são inevitáveis. Há uma pluralidade cultural que é relativa ao tempo e às várias culturas. Mas há um elemento, eu diria assim, transcultural fundamental, que é o fato de sermos humanos. É o fato de nos entendermos, é o fato de falarmos a linguagem do coração, não sei. Enfim, o que o senhor acha disso tudo? Não, eu acredito que sim. Bom, aqui nós falamos português, nós temos empatia um pelo outro, nós queremos um mundo melhor e construir um mundo melhor, nós acreditamos que somos parceiros de Deus na obra da criação. A leitura que nós fazemos pode ser um pouco diferente entre católicos e judeus, mas os nossos objetivos são os mesmos, que é tornar o mundo mais humano, um mundo melhor para todo mundo, não só para católicos, não só para judeus. Agora, diante desse mundo pluralista que aí está, quais são os alicerces para a paz, para o diálogo? Muito bem, um dos alicerces que eu vejo é realmente eu, como nós já dissemos, você está pleno consigo mesmo, está seguro de mim mesmo para poder me relacionar com o outro. Um segundo alicerce que eu vejo, padre, é o estudo. é eu conhecer as minhas tradições e eu conhecer as tradições do outro também, para poder me encontrar com ele. Então, o estudo, a plenitude e o amor. O amor é básico para a gente poder ter a paz. Segundo Rabi Akiva, um dos maiores sábios da história do povo judeu, a chave de ouro, vamos dizer assim, do judaísmo é o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, que aliás é também um mandamento, uma máxima cristã também. Então, eu vejo que o amor, o estudo e eu estar pleno comigo mesmo são os alicerces para que a gente possa ter paz. Ok, muito interessante a fala, gostei muito. Bom, eu tenho aqui a participação do Leonan Rocha. Creio numa religião do despertar para o amor, a paz e a espiritualidade, a despeito do joio e das interferências de poderes seculares. Leonan Fraterno, abraço, obrigado pela sua participação. A Maria do Carmo Brandão diz assim, pena que em certos rincões do planeta, a religião vem se prestando a um simbolismo doentinho, fundamentalista e carregado de um ódio medieval, o qual não se explica. Algum comentário, Rabino? Eu acho que se explica sim, vai na contramão de tudo que nós estamos dizendo. Qualquer religião que assume uma posição fundamentalista, em que ela só vê um dos lados da coisa, é como se fosse uma pessoa que só tivesse uma visão única, centrada nela mesma, sem conseguir enxergar o outro. Então, a gente não tem uma visão tridimensional do mundo e a gente começa a achar que o mundo deve só funcionar de acordo com a nossa verdade. E isso leva a práticas que foram, quando a gente fala de práticas medievais, é muito triste. Enfim, eu acredito que todos nós passamos por esse mal. Todas as religiões. Eu digo as nossas religiões. De alguma maneira, nós passamos por esse mal em vários lugares do mundo, mesmo hoje em dia. Nós precisamos lutar pelo pluralismo e contra essas visões mais fundamentalistas. Ou seja, pela diferença saudável, sadia, enfim, que é o direito das pessoas. Claro. É o direito à vida, tem a ver com essa questão das diferenças. Ok, Maria do Carmo, Brandão, obrigado pela sua participação. A Glaucia Garcia diz o seguinte. Num mundo onde as diferentes formas de tirania moderna procuram suprimir a liberdade religiosa ou reduzi-la a uma subcultura sem direito à voz na esfera pública, ou ainda, a usar a religião como pretexto para o ódio e a brutalidade, torna-se forçoso que os seguidores das diferentes religiões unam a sua voz para invocar a paz, a tolerância, o respeito pela dignidade e os direitos dos outros. Belíssima mensagem, Glaucia. Muito obrigado. Bom, Rabin, ela toca aqui no assunto dos líderes das várias religiões. Então, há um momento em que os líderes podem se encontrar e inspirar, por exemplo, os seguidores daquela religião? Sim. É importante que os líderes se encontrem e façam uma demonstração cabal de que a paz é possível entre diferentes. Mas a gente não pode ficar só nisso, né, padre? A gente precisa vir para a Terra. A gente precisa que as pessoas das nossas comunidades, que as pessoas nas ruas, nas sinagogas, nas igrejas, nos clubes, que as pessoas se encontrem. É no trabalho do dia a dia, nesse trabalho de formiguinha, que a gente vai conseguir construir a paz. Então, nós podemos ser inspirados pelos grandes líderes. Mas somos nós que vamos construir a paz. Agora, são níveis, né, e níveis importantes. Esse nível das lideranças, o nível macro, ele também tem seu lugar, sua importância. Mas o chão da vida jamais poderia ficar esquecido, né? Em resumo, é isso que o senhor quis dizer. É isso que eu quero dizer. Bom, agora, estamos indo para o final do primeiro bloco. Mas, por exemplo, há algo que nos inquieta. A professora Maria do Carmo falou aqui do fundamentalismo, da intolerância, a Glaucia Garcia também. Como, por exemplo, ser tolerantes ou até que ponto exercer a tolerância diante do terrorismo, por exemplo? Existe tolerância aí? Eu acredito que a tolerância e a coexistência também têm limites. Eu não vejo muita possibilidade de tolerância com o terrorismo. Às vezes, nós vemos na televisão terroristas sendo chamados de ativistas. Eu acredito que as pessoas devem ser chamadas por aquilo que elas são. Elas estão criando terror. Elas matam pessoas, matam civis de modo... Brutal. Brutal. Sejam chamadas de terroristas e sejam julgadas de acordo com aquilo que elas... Bom, então o nosso programa termina aqui e a gente vai descansar um pouquinho. Muito bom. Bom, você sabia que Nossa Senhora da Piedade é a padroeira da TV Horizonte? E já conhece o santuário dedicado a ela na Serra da Piedade, em Caeté? Um lugar de tranquilidade e beleza que vale a pena conhecer. Colaborando com a Faça o Parte, Campanha dos Devotos, você ajuda a manter esse santuário. Por aqui no programa Conexões, nós continuamos refletindo sobre religiões para a paz. Participe conosco. Ligue 3469 2531 ou envie e-mail para conexões.com.br. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto